O Jogo do Bicho é um dos maiores esquemas ilegais do Rio de Janeiro há muito tempo E essa nova série da Globoplay teve coragem de botar a boca no trombone E expor muita coisa sobre a verdadeira guerra do Jogo do Bicho A gente tá falando de Vale o Escrito, uma série dividida em 7 episódios Que traz detalhes exclusivos sobre como essa prática, que embora ela seja proibida por lei Acontece a céu aberto há muitos e muitos anos De uma forma extremamente organizada e muito lucrativa A série passa pela criminalização das apostas e todos os conflitos dos chamados jogos de azar E até os investimentos que o Jogo do Bicho possibilitou no Carnaval Carioca e no futebol E uma das maiores genialidades do Vale o Escrito é a qualidade e a profundidade dos depoimentos que eles conseguiram Isso porque a gente entra num contato direto com os bicheiros, suas mulheres, seus filhos Além de análises de historiadores e jornalistas O que realmente faz a gente mergulhar de cabeça nesse universo E é por isso que você não pode deixar de assistir Vale o Escrito, a Guerra do Jogo do Bicho Me diz o que você tá achando dela aqui nos comentários E até o próximo vídeo